Mais um lançamento de Nina Secrets com a Eudora, vamos embora que esse vídeo tá luxuoso! Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês. Hoje eu trago resenha, certo? Dos produtos de lançamentos de Nina Secrets com a Eudora. A Nina Secrets arrasa. Já temos base, paleta de sombra, batom mate, enfim, produtos pra pele, esponjinha, primer. E agora a Nina Secrets lançou sua perfume, foi ótimo. Seu perfume, sua colônia. Eu ia falar sua colônia, confunde colônia com seu perfume, com tudo, enfim. Nina Secrets lançou o seu perfume, certo? A sua Deocolônia com a Eudora, certo? Que vem com 100ml's. De plus, veio também o hidratante, certo? Que vem com 200ml's, que é o hidratante. Loção, hidratante, desodorante corporal. E também ela lançou três batons glosses, que é o gloss stick, certo? Eu comprei apenas duas cores. Eu comprei com a Ju França Cosméticos, tá? E é babado. Ela lançou três tons, tá? De gloss stick. Eu comprei duas. Eu comprei a Pink Azalea e a Malvalyrio, porque a outra era muito vermelhona, vermelhona, vermelhosa com vermelhúcio. E é babado. E de brinde, eu ainda ganhei este blush cremoso, tá? Eu tenho o pêssego, eu gosto que o pêssego da minha pele não destacou muito, então eu ganhei de brinde. Na verdade, eu comprei só os batons e a colônia. E eu ganhei o hidratante de brinde e o blush com a Ju França Cosméticos, beleza? Mas antes de continuar com o vídeo, antes de continuar com a resenha, tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, é sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo, nem sempre o YouTube entrega as notificações. Porém, temos vídeos aqui de segunda a sexta e às vezes vídeo extra no domingo, então tá sempre por aqui, às 19h30, que tem sempre vídeo. Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade. Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas, eu ficaria extremamente agradecido. Vamos afirma essa relação e segue no Instagram, arroba Denison Diamond, é babado. Então, meus amores, a colônia, certo? Eu venho nessa caixinha bonita, que é um rosa carinho com, né, aquele rosa. Que característica da Línea Secret? O frasco do perfume é um frasco muito bonito, tá? Degradeia, assim, de rosa para transparente. O cheiro é um cheiro muito gostoso, tá? É um cheiro doce, sim. Ai, gente, ai, um cheiro muito bom dessa fragrância. Tem uma nota dessa colônia, desse perfume, que me lembra muito essa máscara de Eudora. Muito. Pode estar louco, com certeza. Mas tem alguma nota dessa... Que me lembra, tá? Não é igual, não é idêntico, mas tem algo aqui que me remete a essa colônia. Tem algo nessa colônia que me remete a essa máscara. Não sei qual é a nota, mas é babado. Eu vou falar aqui a nota pra vocês. A colônia desodorante de Línea Secret, certo? A fragrância autêntica, romântica, da família olfativa oriental floral. Conta com a doçura das notas de cerejas, combinadas com flor de jasminha, avelã. Tomando resultado moderno e sofisticado. O desodorante corporal, certo? É da mesma família olfativa oriental floral. Perfuma delicadamente a pele, uma loção que promove hidratação e ação desodorante. Ideal pra pele hidratada macia. Tem como propósito hidratar a pele por até 48 horas. E possui rápida absorção. E meus amores, a loção hidratante, certo? Possui a mesma fragrância. Isso aqui de uma forma mais suave. E eu confesso que eu tenho utilizado, tenho gostado bastante dessa loção. Porque é uma loção que tem uma textura muito gostosa, inclusive, tá? Ela é assim, tá vendo? Tem meio branquinho. Tem uma ótima espalhabilidade. E pra mim, Denison, que eu não gosto de nada pegajoso no meu corpo, é essa loção. Ela é muito boa. Gente, o cheiro é muito gostoso. É o mesmo cheirinho, tá? É o mesmo cheirinho do perfume. Só que, numa pegada um pouco mais suave. E assim, a pele fica muito, muito macia. Tá vendo? Já apliquei, de fato. Essa questão da rápida absorção. Absorve bem rápido mesmo. O toque fica muito gostoso da pele. Vou esperar aqui absorver, tá? E o babado é grande. Eu gostei porque vem bastante produto, vem 200ml. E pra Denison aqui, que tem essa pele seca, minha pele do corpo é muito seca. Minha pele do rosto é extremamente oleosa. E a pele do meu corpo é bem seca. E eu tô ainda nessa fase de começar a cuidar da pele do corpo, hidratar. Tô fazendo de uma a duas esfoliações por semana. Tô focando na pele do corpo, né? Cuido tanto da pele do rosto, cuido tanto do cabelo. E a pele do corpo é esquecida. E eu tô meio que tentando criar esse hábito de cuidar da pele do meu corpo. E aqui, olha, já absorveu praticamente, gente. E a pele fica muito macia. Muito macia mesmo. Bem assim. Acetinada, bem sedosa a pele. Parece que eu tô falando do cabelo, né? Acetinada, sedosa, mas enfim. O toque realmente é um toque muito aveludado. E assim, não fica pegajoso. Eu tenho um pavor de cremes que deixam minha pele pegajosa. Principalmente porque aqui é muito quente. A minha pele fica um pouco mais hidratada, inclusive, que a loção de babalú da Oboticário, tá? A loção de babalú da Oboticário foi uma loção que eu gostei muito. Porque não deixa minha pele pegajosa. Essa aqui também não deixa. E aí, você consegue me dar um toque de hidratação maior que a outra, tá? É maravilhosa. Essa loção aqui, bafônica. E Ju, muito obrigado por ter me dado de brinde essa loção, certo? Agora vamos falar da fragrância. Da fragrância não, do perfume. Eu venho utilizando o Bajon. Inclusive, essa linha aqui chegou primeiro pra mim. Primeiro que ela é da Babalú, tá? Eu comprei. Já vai. Correndo. Então, agora isso é babado. Eu comprei com a Ju França essa linha faz um tempo já, certo? E, enfim, né? Babado pra chegar até ela, pra trazer a resenha pra vocês. Mas assim que chegou, eu já comecei a fazer os testes. Comecei a utilizar essa colônia. E uma colônia aqui, gente. Eu vou até aplicar aqui. Eu quis aplicar, certo? O hidratante. Porque primeiro eu juntinho com vocês. Porque o hidratante tem o mesmo cheiro, basicamente, que a colônia. E é babado. Pra não aplicar a colônia e não ficar depois sentindo o cheiro do hidratante. Porque o hidratante, ele é mais suado, tá? E é sobre isso. Já esperrei aqui errado. Aplicar aqui. E vamos deixar... Ai, bateu no meu olho. Porque o hidrador trouxe... Gente, o cheiro é muito gostoso. E é assim que eu borrifei a primeira vez, certo? Eu já me limpei da máscara. Foi incrível. Eu não sei qual da nota. Qual a nota. Se é a Jardim. Se é, não sei. A cereira. Eu não sei. O que tem aqui. Que se parecem muito. Tu pode estar maluco. Com certeza. Mas, assim, uma colônia muito, muito gostosa. Quando eu vi que a Nina tinha lançado, eu imaginei que ela fosse mais adocicada, tá? Ela tem uma pegada, assim, adocicada. Porém, assim, o doce, ele vem vindo depois. Eu acho que as notas são as notas florais, assim. Quando... Assim que eu borrifei, eu sinto notas florais. É o que mais fica, assim, né? Aquela explosão de notas florais depois. Bem depois, o adocicado vem vindo. É uma fragrância, assim, que é bem dia a dia, tá? Ela não é um perfumão, nossa, que perfumão. Vrá de abalagem de estrutura, não. É um perfume gostoso, é uma fragrância gostosa. Porém, é bem dia a dia, assim. Eu não comprei novamente, porque pelo preço dessa colônia, eu prefiro comprar a da Natura, certo? Que é uma colônia que... Que é uma colônia que é um perfume, um parfum. O Luna Valentia, que é assim, eu... Toda vez que eu uso as pessoas, sabe? Minha mãe aplicou, foi pra igreja. Todo mundo elogiou ela. E o perfume que eu recebo muito elogio. Esse aqui, já é uma colônia mais dia a dia, pra quando você estiver no dia, sabe? Que não quer... Que você não quer abalar a estrutura, não quer chegar chegando. Você quer uma coisinha mais aconchegante e tal. É essa colônia aqui. Beleza? Então, eu vou deixar aqui, tá? Ela chegando no meu corpo, tá? Evoluindo. E vamos falar um pouco dos batons. Mesmo a coisa dos batons, eles possuem acabamento cremoso, certo? E como proposta, a Marquinha Fábio, que é um produto revolucionário. Garante lábios volumosos e cor intensa. A cor Pim Casaleia é uma cor que, assim, não deu muito pra minha boca, pra minha pele. Enfim, eu não gostei muito. E o batom é lindo, tá? Super prático. Ele estica, você aperta assim e vai saindo, tá? Você vai apertando e vai... O batom vai saindo. E ele possui um formatinho de coração. Esse formato anatômico, quando você vira o coração assim, esse biquinho do coração, pra você aplicar perfeitamente na sua boca. Isso é muito bacana. Eu vou aplicar aqui a cor Pim K, tá? A Zaleia no meu lábio. Pra vocês verem que é uma cor que não ficou assim, não ornou muito com a minha pele. E esse tom específico, ele não é tão pigmentado assim. A textura é uma delícia, tá? E eu noto que ele... Não sei, gente. O pigmento, eu não sei. Tenho que aplicar mais. Um quando eu faço assim, quando eu espalho. Eu não sinto tão... Uma uniformidade, digamos assim, de cor, tá? Mas é uma delícia. Uma delícia, alícia, alícia. Aplicação. O batom é manteiga, tá? É um batom bem assim, bem amanteigado mesmo. E a boca fica super, hiper, mega hidratada. Eu não sinto que ele tenha efeito de gloss. Por mais que ele tenha essa questão de gloss stick, eu não sinto que isso chega a ser um gloss. Eu sinto que é um batom hidratante. Muito, muito, muito hidratante. E que tem essa pegada bem amanteigada. Tem essa pegada bem assim, bem frá. Mas é um batom. Pra mim não é gloss. Tem uma pegada muito de balm. É como se fosse um balm e outra hidratante com cor. Tá? Mas eu não sinto aquele verniz do gloss. Não é pegajoso. Muito pelo contrário. A textura na boca, o toque é muito suave. Transfere, obviamente. Porque, tá vendo? É hidratante do batom. Hidratantes. Transferem. É sobre isso. E é uma cor que, assim, pra mim a pele não ficou boa, tá? Mas é uma cor bonita, sim. Eu acho que em outra pele, uma pele que o tom fica em vrá, é babado. Vou tirar aqui e remover pra aplicar o outro. Removi, tá? Removi aqui o batom e vamos aplicar o Malvalirio. Que é o meu preferido. Eu já quero o outro, tá? Desde porque ele é um nude, rosê. Um tom de boca... Gente, é muito parecido com o tom da minha boca. Inclusive, esse aqui tá o Malvalirio. Eu acho essa cor linda. Absurdamente linda. A textura é maravilhosa. Não tem cheiro, tá? Por exemplo, os Balmy Tint da Nina tinham uma fragrância. Tinha um geninho. Esse aqui não tem fragrância e pra mim isso é o de menos. Assim eu não ligo. Tá? Mas olha essa cor. Que cor incrível. Eu já quero outro batom desse porque, gente... Que perfeição. Inclusive, eu pedi pra Ju marcar outro pra mim. Tá em falta. Tá esgotado no site. Passado. Lindo, lindo, lindo. Esse cor. Esse cor. Não é essa cor. E essa cor é apenas linda, linda, linda. O vermelho eu não comprei porque eu não iria usar, né? Então eu ia sair com o bocão vermelho por aí. Mas esse tom é apenas perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu tô apaixonado por esse batom. Eu tenho alguns glosses aqui da Natura. Da Natura não. Da Oboticário, certo? Da linha Intense, que são esses glosses aqui. Que o acabamento me lembra muito esse aqui. A diferença é porque esses aqui são tipo um balme, certo? Com cor que deixa uma cor bem vrar. E esses aqui são líquidos, tá? Porém, assim, a textura desses batons aqui, desses glosses, são bem parecidas com o da Nina, tá? Porque não são batons... Deixa eu colocar um perto do outro aqui. Esses aqui não secam. Eles não são mate. Eles são glosses fininhos e que deixam esse aspecto super hidratante no lábio, tá? Deixa eu aplicar esse aqui. Um do outro pra vocês verem que eles são muito parecidos. Em termos de textura e acabamento, tá? Muito parecidos mesmo. A diferença é que o da Nina é mais amanteigado. E esse aqui, ele é mais pro líquido. Mas ambos são assim, hidratantes. Ambos deixam esse sensorial de textura muito fininha, de acabamento muito fininho. Ambos transferem, tá? Transferem e descargam bastante pigmento no lábio também. Então, assim, esses de Oboticário são muito próximos, tá? Muito próximos mesmo. Se bem que Oboticário, Eudora, tudo mesmo é o mesmo dono. Mas são muito parecidos, tá? Muito parecidos mesmo. E esse aqui, inclusive, da Nina me lembra muito, o da Maybelline, anos 2000, que era o Watershine, da Maybelline. Watershine, depois teve o Watershine Diamond, tarará. Então, assim, são batons. É um batom que, assim, pra mim, não é tão novidade assim. É novidade porque vem nessa embalagem, estique, formatinho de coração, tarará. Mas não é algo nunca visto, ao menos por mim. Beleza, amor? Então é isso, gente. Vamos embora, né? Vamos embora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A fragrância de Eudora é uma fragrância muito gostosa, tá? A fragrância de Nina com Eudora é uma fragrância que eu gostei bastante, gostei super pro dia a dia, assim. Não é uma fragrância pra você que quer chegar lacrando a estrutura da boca do balão, do terremoto, do abalocismo, tá? É uma fragrância mais aconchegante. Daqui a algumas horas ela fica mais rente à pele. Até pra ir pra academia ela é aconchegante, assim. Pra mim, eu não me sinto desconfortável de ir pra academia com ela. Já fui pra academia com ela e não me senti desconfortável porque é uma fragrância, de fato, muito gostosa e aconchegante. Beleza? Então, amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Se vocês têm esses produtos comentem aqui as performances deles se vocês amaram ou se vocês não amaram. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.